A questão da norma 17 refere-se a ergonomia, mas o nosso curso é da NR17. É porque realmente eu falei o que a NR17 trabalha, mas eu acabei falando um pouco equivocadamente sobre que o curso é de ergonomia. Não, o curso é voltado para a gente entender um pouco mais a NR17. Começando aí, o que é essa NR17? A NR17 nada mais é do que a norma que regulamenta e estabelece os parâmetros que visam garantir o conforto, a segurante e saúde dos trabalhadores em sua atividade laboral. A ergonomia é um dos temas centrais desta norma. E aqui, nessa apostila, assim como no nosso curso na videoaula, a gente vai tentar esclarecer aqui um pouco para que você possa entender um pouco mais sobre as informações mais importantes sobre a ergonomia e sobre a NR.